Milhares de pessoas de várias partes do planeta enfrentaram o frio abaixo de zero para celebrar a chegada de 2015 em Nova York. A tradicional festa na Times Square, um dos cartões postais mais visitados do mundo, teve um forte esquema de policiamento. Celebridades se uniram para fazer descer a tradicional bola de cristal. A contagem regressiva foi reforçada por um milhão de vozes. O show de som e luzes já é realizado há mais de 100 anos. Abraços e beijos apaixonados marcaram os primeiros momentos do ano novo.